Nós falamos aqui da BR-316 para destacar a continuidade da restrição ao transporte de suínos vindos tanto do Piauí quanto do Ceará para o estado do Maranhão. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão afirma que segue a mesma restrição com exceção apenas para os produtos que vêm de Pernambuco. Desde que a carga esteja lacrada e que o motorista possa fazer a devida comprovação, o produto pode adentrar ao estado. Mas permanece a proibição de entrada tanto de suínos quanto de subprodutos de suínos vindos tanto do Piauí quanto do Ceará ao estado do Maranhão. A determinação é que a carga seja apreendida e, no caso de animais, que os animais sejam sacrificados. Já no caso de produtos, que os produtos sejam incinerados. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o programa Pela Manhã.